O que é a chanceler alemã Angela Merkel? Olá, bom dia! A chanceler alemã Angela Merkel está no Brasil e chega agora ao Palácio do Planalto, em Brasília, onde será recebida pela presidenta Dilma Rousseff. É a primeira vez que a chanceler retorna ao Brasil desde a Copa do Mundo, realizada em junho do ano passado. Neste momento, você acompanha imagens ao vivo da chegada de Merkel ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff já aguarda no alto da rampa, de onde as governantes vão ouvir os hinos dos dois países e posar para as fotos. Depois disso, elas seguem para uma reunião privada e que será seguida de uma reunião ampliada. Dilma Rousseff e Angela Merkel fazem ainda no Palácio do Planalto uma declaração à imprensa, que será transmitida ao vivo aqui pela NBR. E a agenda comum entre as duas governantes termina com um almoço no Palácio do Itamaraty, que está marcado para uma e meia da tarde. Estas são imagens, portanto, ao vivo do Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff aguarda a visita oficial da chefe de governo alemã, Angela Merkel. Lembrando a você que nos acompanha que esta cerimônia, esta recepção oficial que o governo brasileiro faz à chanceler alemã, é realizada na Praça dos Três Poderes. Nós temos, neste momento, imagens da presidenta Dilma no Palácio do Planalto. Vemos também a comitiva que se aproxima, a Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília. Nesta praça que reúne o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, também a sede do Congresso Nacional e o Poder Judiciário. A chanceler alemã, Angela Merkel, chegou ontem, quarta-feira, ao Brasil, para esta visita de dois dias. Ela foi recebida pela presidenta Dilma Rousseff, ontem mesmo, em um jantar que foi oferecido no Palácio da Alvorada, um jantar de trabalho. Estas são imagens da chegada da comitiva da chanceler alemã, Angela Merkel, ao Palácio do Planalto, para esta visita de dois dias ao governo brasileiro. O Palácio do Planalto O Palácio do Planalto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos acompanhando imagens da recepção oficial à chanceler Angela Merkel, que vem em visita ao Brasil. Ela já passou em revista às tropas e, neste momento, ela sobe a rampa do Palácio do Planalto e vai ser recebida oficialmente pela presidenta Dilma Rousseff, que já aguarda no topo da rampa. A CIDADE NO BRASIL 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 Estas são imagens da chegada da chanceler alemã Angela Merkel, a sua chegada oficial para esta visita de dois dias ao Brasil. Ela foi recebida pela presidenta Dilma Rousseff, depois de passar em revista as tropas. As duas acompanharam a execução dos hinos nacionais da Alemanha e do Brasil e o hasteamento das bandeiras. E neste momento estão apresentando as respectivas delegações. A chanceler Angela Merkel chegou ontem mesmo ao Brasil, foi recebida num jantar de trabalho já pela presidenta Dilma Rousseff e permanece ao longo desta quinta-feira. Para uma série de reuniões, vários projetos, vários acordos devem ser assinados entre Brasil e Alemanha, com foco em ciência, tecnologia, meio ambiente e outras áreas. Estão previstos 15 acordos a serem assinados promovendo a cooperação e o diálogo entre Alemanha e Brasil. Como já dissemos, nas áreas de inovação, pesquisa, inclusive pesquisa marinha, mineração, bioeconomia, educação, saúde e segurança alimentar e nutricional. Agora as duas chefes de governo vão se reunir. É um encontro privado que depois segue com uma reunião ampliada. Você acompanhou, portanto, as imagens da chegada oficial da chanceler Angela Merkel para esta visita ao Brasil. Ela foi recebida pela presidenta Dilma Rousseff e agora elas têm um encontro privado no Palácio do Planalto. E nós poderemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre esta visita oficial da chanceler Angela Merkel ao Brasil. Fique com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente, NBR.